O neto do sambista Neguinho da Beija-Flor e outras duas pessoas morreram durante um tiroteio em um baile funk no Rio de Janeiro. A repórter Aline Pacheco tem os detalhes. De acordo com a polícia, eles foram ao local depois de uma informação sobre esse baile funk que seria irregular e os PMs teriam sido recebidos a tiros por criminosos que estavam dentro do local. Depois de uma intensa troca de tiros, os PMs encontraram quatro homens baleados que foram levados ao hospital. Entre eles, Gabriel Ribeiro, de 20 anos, neto do intérprete Neguinho da Beija-Flor. Ele não resistiu ao ferimentos, assim como outros dois homens. Um quarto homem está preso e ele teria sim uma ficha criminal. A polícia também apreendeu armas e drogas nessa ação. Em nota, a escola de samba Beija-Flor disse que espera que todas as circunstâncias sobre a morte do neto do intérprete Neguinho da Beija-Flor seja apurada e se diz solidário a toda a família. O enterro do corpo do jovem acontece hoje às duas horas da tarde.